No meu último vídeo publicado eu fiz uma retrospectiva sobre os jogos Pokémon XY do 3DS, que na época completavam já 10 aninhos. Naquele vídeo nós exploramos alguns dos mistérios e detalhes mais legais do jogo, sendo um dos mistérios a Kalos Power Plant, o lugar mais enigmático do jogo todo. Mas afinal, que lugar é esse? Bem, a Kalos Power Plant é um lugar de interesse dos jogos de Pokémon XY, que ficam localizados naquele deserto da Rota 13, ficando entre as cidades de Colmarine e Lumiose. Esse é o lugar onde se encontra aquela usina elétrica, que distribui energia para toda a região de Kalos. Durante os eventos da campanha principal, o jogador descobre que a usina está com problemas de distribuição, ocasionando em breakouts em diversos pontos da cidade de Lumiose, na primeira metade do jogo. Bloqueando acesso a diversas ruas e avenidas. Mais à frente, o jogador descobre que os problemas de abastecimento estão sendo causados por uma das cientistas da equipe Fleire, que tomou o controle da usina principal para transferir a energia para a arma suprema de AZ. Então, após o jogador derrotá-la, as operações na usina principal voltam à normalidade e a distribuição de energia é reestabelecida em Lumiose. Sendo assim, após completar essa missão, o jogador fica livre para continuar sua viagem até Lumiose, como quiser. Mas caso ele explore o lado direito da Rota 13, logo descobrirá outras três entradas idênticas à entrada da usina principal, cada uma delas para uma usina diferente ao fundo. Considerando o quão aberto é o mapa do deserto, é capaz que esse lugar passe despercebido por muitos jogadores na sua primeira partida. Ao interagir com as portas, a mensagem de texto diz que as portas estão trancadas e você não pode entrar por esse caminho. Naturalmente você fica curioso para saber como entrar, mas por mais que você busque, não há entradas para essas usinas do fundo. Aí você pensa, talvez você precise de um cartão para abrir essas portas, que nem na usina que você acabou de visitar nos eventos da história. Talvez esteja escondido no chão do deserto, mas não tem nada. Tem alguns itens não relacionados próximos dessas portas, mas não tem maneira de abri-las. Isso tudo seria então um só cenário? Por que então modelar tudo isso e botar essas portas aqui só para perder tempo de desenvolvimento? Esse é o mistério da Carlos Power Plant. Então vamos recapitular. Na Rota 13 há quatro usinas de energia, uma delas à esquerda você visitou durante os eventos da história do jogo. Porém, todas as usinas do lado direito do mapa são ignoradas pela história, e não tem como entrar nessas usinas da direita. Mas o posicionamento das portas trancadas deixa eu entender que o jogador poderia entrar nelas. Vamos retornar ao primeiro trailer de Pokémon XY, aquele de 8 de janeiro de 2013, que me lembro como se fosse ontem. Nesse trailer inicial, a Game Freak mostra várias cenas de gameplay de uma build do jogo que ainda estava em desenvolvimento. E uma dessas cenas que recebeu um certo destaque é justamente uma das usinas trancadas da direita. Era como se o trailer quisesse passar a impressão de que esse lugar seria significativo para a trama do jogo. Então, o que será que aconteceu desde o desenvolvimento do jogo até o seu lançamento para a relevância desses lugares ter sido completamente apagada? Uma outra evidência que eu encontrei para uma suposta importância dessas usinas são os quadros do Museu de Arte em Lumiose. Aqui dentro você pode conferir essas pinturas que contam um pouco sobre a história da região de Carlos. Há três pinturas que representam as usinas da Rota 13, e curiosamente, essas pinturas são especificamente sobre as três usinas trancadas do lado direito. É por meio da explicação desses quadros que descobrimos que essas usinas são usinas termoelétricas, ou seja, elas geram energia por meio da queima de produtos que geram calor. Parece que o deserto da Rota 13 naturalmente produz vapor quente o suficiente para gerar energia. Mas isso não é tudo. Note como todas as pinturas da galeria estão arranjadas por temas. Os quadros sobre as usinas estão juntos com os quadros dos outros locais memoráveis em Carlos, como o relógio da árvore gigante em Laverie e o cristal em Unistar. Então, nós temos evidências dentro e fora do jogo de que essas usinas teriam um papel maior durante a trama. Mas em algum momento, esse conteúdo foi cortado. Nós já sabemos que a Game Freak não conseguiu completar os jogos a tempo, e talvez eles estivessem cogitando a ideia de que novo conteúdo poderia ser adicionado por meio de atualizações ou DLCs. Algum tempo atrás, em um daqueles leaks da Nintendo de 2020, foi descoberto que a Game Freak tinha sim planos de expandir Pokémon XY após o lançamento dos remakes Omega Ruby e Alpha Sapphire. Mas os planos foram descartados para priorizar o lançamento de Suimun, que seriam os títulos de aniversário de 20 anos da franquia. Então, Pokémon XY permanecem incompletos até hoje. Mas pra não encerrar o vídeo sem nada muito concreto, aqui vai uma teoria minha. Eu acredito que cada uma dessas três usinas teria ligação com os três Pokémon míticos da sexta geração. Rupa, Volcânion e Diancy. Diancy e Volcânion são os mais fáceis para conectar com essas usinas termoelétricas. Afinal, o Volcânion é um Pokémon do tipo Água e Fogo, que é classificado como Pokémon Vapor. É, energia termoelétrica e o Pokémon Vapor, né? E o C também tem a Diancy, que é praticamente um diamante, né? Que é formado por altas pressões a partir do magma do interior da Terra. Só o Rupa que fica meio de fora, eu não consigo achar uma maneira de conectar ele com as usinas. Mas talvez a ideia estivesse lá, né? Três usinas pra três Pokémon lendário. É curioso ver que esses três Pokémon míticos foram programados em XY. Porém, o conteúdo deles, dos seus eventos, só foi liberado para os remakes Omega Ruby e Alpha Sapphire. E quando você transfere o Volcânion pra XY, você pode ver essa historinha na agência de imprensa em Lumiose. Mas nada que confirme uma ligação concreta com o mistério da Carlos Power Plant. Bem, mas isso tudo é uma especulação minha. Diz nos comentários o que você acha que é esse mistério e qual a solução dele. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para mais vídeos assim. E dá uma conferida no meu especial de 10 anos de Pokémon XY. Beleza? É isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho